Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. A Delegacia de Itapes tem um depósito lotado de bens recuperados pelos agentes da Polícia Civil. Na semana passada, a nossa equipe foi autorizada a conhecer o local e mostrar os bens ali depositados, que aguardam a procura dos proprietários para serem devolvidos. Mas a maioria dos bens está depositado no local há muitos anos, como bicicletas, eletrodomésticos e equipamentos profissionais. Alguns por falta de registro de ocorrência, outros por falta de procura do proprietário. A delegada titular da Delegacia, Liliane Kram, em conversa com nossa equipe, relatou que em caso de o proprietário reconhecer algum dos objetos armazenados no depósito, deve-se dirigir à Delegacia local, munido de documentos de identificação e também um documento que comprove a propriedade sobre o bem recuperado. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Obrigado.